Em verdade, digo a vocês que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe pelo outro lado, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele as chama pelo nome, as conduz para fora, e quando fez sair todas, vai à frente das ovelhas, e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. As ovelhas, de modo algum, seguirão a voz de um estranho. Antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Mestre, o que quer dizer com isso? Existe alguma estranha entre nós? Nós seríamos as ovelhas, senhor. Acho que ele estava se referindo ao pastoreio. Eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá. E achará pastagem. O ladrão não vem, se não para roubar. Eu sou a porta. Eu sou a porta. Eu sou a porta.